O general Luiz Gonzaga Lessa disse que se Lula for solto, poderemos ter uma intervenção militar. Acompanhe esta matéria. General, se o STF libertar Lula, haverá confrontação e não será pacífica. Em entrevista para o Estadão, o general Luiz Gonzaga Lessa declarou, se acontecer uma mudança rasteira da lei, aí eu não tenho dúvida de que só restará o recurso da reação armada. Aí, é dever das Forças Armadas instaurar a ordem. Lessa destacou que, se a Suprema Corte soltar Lula, o STF estará agindo como indutor da violência entre a população brasileira, propagando assim a luta fratricida, incentivando a guerra civil, em vez de amenizá-la. O general também faz questão de dizer que a decisão do STF para tirar Lula da cadeia pode gerar derramamento de sangue. Eu acho que há um limite de tolerância e estamos chegando nesse limite, infelizmente. Se o STF continuar desafiando a sociedade brasileira, nós corremos o risco de uma confrontação nacional, que não será pacífica. Uma intervenção militar vai ter derramamento de sangue, infelizmente, é isso que a gente receia. Ela, a intervenção, será resolvida na bala e o STF está sendo o grande estimulador. Paulo Chagas, general da reserva, também declarou. Nosso objetivo, nesse momento, é impedir mudanças na lei e deixar atrás das grades um chefe de organização criminosa, já julgado e condenado a mais de 12 anos de prisão. E você, o que achou das declarações de Lessa e do general Paulo Chagas? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Se Lula for solto, acreditamos sim na intervenção militar.